Minha excelência É isso Como é que tá meu pai? Tá me conhecendo ainda? Eu tô Vai pra casa do pai G? Passei lá ontem e tô indo agora de novo Tá certo Como é que tá as coisas? Rapaz, eu tô achando bom demais Tudo bom? Tudo bom? Tá bom demais Como é que tá o menino? Por lá, tudo bem Eu vi o Cleito ontem Viu, né? Viu Ele mora aqui de outro lado Rapaz, mataram um rapaz Um senhor ontem ali, foi? Foi, foi E acredito que eu tava ontem ali no pai Aí ele passando embriagado Eu não filmei ele, mano Aí eu filmei ele Aí o pai ligou pra mim agora A gente matava e falava Meu Deus do céu Um senhor morenzinho Rapaz, mas é que pode, né? Senhor Dona, cadê as meninas? A Miriane, a Mirilane? Tem uma barriga ali E a outra Tá certo A Miriane, é a Mirilane? É a Mirilane tá aí Tá, né? A Mirilane é a mais nova Ou é a mais velha? É a mais nova Ah, sei Cadê aquela A gordinha com o nome dela? A gordinha lá? É a Mirilane Ela ri agora Passou no meu tempo Tá em Fortaleza ainda? Não, moram lá Nunca mais veio Nem eu nenhum Rapaz, quase tempo Que eu não vejo aquela menina Até filho, já Vem não Não fizeram ainda não Ixi, rapaz Pagando uma casa Muito boa e um carro Aí quando pagaram De tudo Que já era dono Da casa mesmo Aí a vez É invocada Tá quase tempo Que eu não vejo ela Você ainda tá lá No conjunto com o lá? Foi mais boqueirão não? Não, fiz não Mas tá no ram Só tirou Só tirou o bigode Não tem que deixar o bigodão Que chama a atenção Aqui é o meu filho É, né? É o meu filho Mais velho 11 anos 11 anos Namorador igual o Nicodemo Meu Deus Nicodemo mora pra ali, né? Namorador igual o Nicodemo É, isso mesmo Perigoso Falou, cumpadinho Tudo bom, cidadão? Meu filho É o seu padinho, né? Cuidado dele Que ele é perigoso Não deixa ele andar só Pior que ele já sabe Tá, cumpadinho Tudo bom Tchau Tchau